16 de Maio Meditação para o dia Nunca se aborreça na oração Um dia, quando você vê que a sua oração foi respondida inesperadamente Vai se lamentar profundamente de ter rezado tão pouco A oração muda as coisas para você Pratique a oração até que a sua confiança em Deus se torne forte Então, continue rezando Porque isto se tornou um hábito de tal modo que você precisa dele diariamente Continue rezando até que a oração se transforme na comunhão com Deus As horas de verdadeira oração devem terminar com este tom Oração para o dia Rogo para que eu crie o hábito da oração diária Rogo para encontrar a força de que eu preciso Como resultado desta comunhão